Música INSS deve arcar com o afastamento de mulher ameaçada de violência doméstica. A decisão é dos ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, a vítima alegou que sofria ameaças de morte do ex-companheiro e que já havia conseguido medidas protetivas, mas que mesmo assim não se sentia segura. Como não havia casa-abrigo na cidade, ela teve que se mudar e com isso deixou de comparecer ao trabalho. As duas primeiras instâncias negaram o pedido dela de afastamento do emprego em razão de violência doméstica, por entender que a competência para analisar esse pedido seria da Justiça do Trabalho. No STJ, no entanto, o ministro Rogério Schietti Cruz relatou do caso, observou que o motivo do afastamento não decorre da relação de trabalho e sim de situação emergencial prevista na Lei Maria da Penha e que, por isso, a competência é da Justiça comum. O ministro considerou ainda que a situação ofende a integridade física e psicológica da vítima e que é equiparável à condição de enfermidade, o que justifica o direito ao auxílio-doença. Nesse caso, os 15 primeiros dias de afastamento devem ser pagos diretamente pelo empregador e os demais pelo INSS. Foi definido também que, para comprovar a impossibilidade de comparecer ao trabalho, a vítima deve apresentar a homologação ou determinação judicial de afastamento por conta de violência doméstica.